Peço das lágrimas de sangue de Nossa Senhora da Rosa Mística. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus crucificado, ajoelhados aos vossos pés, nós vos oferecemos as lágrimas de sangue daquela que vos acompanhou no vosso caminho sofredor da cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó bom mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue de vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a vossa santíssima vontade aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-vos no céu por toda a eternidade. Amém. Primeira dor, a espada transpassará a alma, conforme a profecia do velho Simeão no templo. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Segunda dor, a fuga da Sagrada Família para o Egito. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Terceira dor, Nossa Senhora perde seu divino Filho por três dias. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Quarta dor, o encontro com nosso Senhor, todo flagelado e carregando a sua pesadíssima cruz às costas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Quinta dor, a bárbara, a crucificação e morte de seu divino Filho. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sexta dor, Nossa Senhora recebe em seus braços o Filho inteiramente enxagado e transpassado pela lança. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Sétima dor, Nossa Senhora acompanha o seu divino Filho à sepultura. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue daquela que mais vos amou no mundo e vos ama mais intensamente no céu. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, uni as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno, Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Iluminai, Pai. Iluminai, Pai. Iluminai, Pai. Iluminai, Pai. Iluminai, Pai. A CIDADE NO BRASIL